Pronto, gente, é o seguinte, eu vou fazer a intramuscular, né, com técnica em Z na ventro glútea. Eu tenho o membro inferior direito, então eu vou pegar a minha mão esquerda no meio inferior direito. Eu vou identificar onde está aqui a creche lida e vou fazer um Z, tá, de ventro glútea, né? E arco meu dedinho pra lá. Então, essa região eu vou fazer a antissepsia, tá certo? Eu já modifiquei aqui o algodão, certo? Nessa regiãozinha aqui, vou deixar secar, tá? Vou colocar um algodãozinho seco, ok? Então, essa região aqui, que na hora que eu vou fazer a técnica de Z, eu vou afastar de 2,5 até 3,5, tá? Subo, a paciente fica de repouso e daí vai ficar deitado, tá certo? Vou furar, né, vizelto lateralizado. Intramuscular com técnica em Z, tá? A pele vai deixar um pouco. Coloquei, certo? Ao mesmo tempo, eu estou puxando pra cima e estou segurando. E essa mão aqui, eu vou aspirar. Aspirei e não veio nada. Tem como vir mais uma testa pra ver como é que eu aspirei, que o pessoal, no caso, que ainda não sabe, ó. Pega aqui, né? Dedinho aqui, aqui, aspira, ó. Não veio nada. Injeita. Tá? Eu vou demorar média 10 segundos, tá certo? E aí, depois disso daí, eu vou pegar aqui o algodãozinho, mesmo ainda puxando, ó. Pra cima, tem que puxar. Tira e coloca o algodão, certo? Então, só vou colocar o algodão após, né, colocar o músculo no campo, tá? Isso aqui é técnica em Z, ventroglútea, tá? Pra adultos. Tira e coloca o algodão.